Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. No universo do Naruto não são apenas os homens que demonstram grande poder, pois as Kunoichi também são muito fortes e um nível surpreendente. Embora a maioria delas não possui habilidades grotescas como a do Naruto e do Sashi, por exemplo, algumas Kunoichi se destacam no anime por se mostrar bem poderosas. Mesmo que você assista o Naruto, nenhum desses nomes que vai aparecer aqui nessa lista vai ser novidade pra você. Nesse vídeo eu separei as 5 Kunoichi mais fortes de Naruto Shippuden. Claro, você pode até discordar do que vai vir aqui, mas é por isso que além de falar a posição dela, eu vou falar o motivo pelo qual coloquei ela naquela posição. Então agora tendo isso explicado, bora pra lista. Em 5º Lugar, Temari. Temari é uma ótima líder em Naruto Shippuden. Ela é a segunda personagem mais habilidosa com estilo vento. Ela só perde para o Naruto. Essa já é um bom começo para provar o quão poderosa ela é. Desde criança, Temari provou ser muito habilidosa com técnicas de liberação de vento. Isso pode ser visto no arco do exame Chunin Naruto clássico. Onde a pequena Kunoichi da Vila da Areia derrota a Tenten sem nenhum esforço. Temari possui uma arma característica dela, que é o grande leque de aço. Esse objeto especial é multifuncional, pois quando ela abre, ele permite que ela execute ataques de vento extremamente poderosos. Já quando o leque está fechado, Temari o utiliza como um bastão. Uma das técnicas mais poderosas conhecidas de Temari é o jutsu de invocação dança da decapitação rápida, que é capaz de atingir inimigos que estão a centenas de metros dela. Além disso, a técnica é dificilmente parada por estruturas comum. Podemos ver isso quando Temari utiliza o jutsu e ela deixou um rádio de destruição no qual inúmeras árvores foram derrubadas por onde passou. Em 4º Lugar, Hinata Ryuga. No começo do Naruto clássico, Hinata era extremamente tímida e dificilmente venceria em um duelo, mas com o tempo isso mudou. E muito! Ao longo do primeiro anime e de Naruto Shippuden, Hinata era inspirada por Naruto a se tornar uma Konohichi muito poderosa. E por consequência, a evolução dela pode ter passado despercebida por muitos, mas nem negava que ela ficou muito forte com o tempo. Especialista em taijutsu, Hinata é versátil em suas habilidades. Isso porque ela usa o Bacu-gan para ver o fluxo de chakra de outras pessoas. Ela pode projetar chakra em seus punhos para tornar os ataques delas mais eficientes. Além disso, ela pode criar barreiras e selamentos incrivelmente resistentes. A técnica na qual mencionei acima, na qual Hinata projeta suas chakras nos punhos durante uma luta, foi criada por ela mesma. O nome dessa técnica é Jutsu Passa e Gentil dos Punhos Leões Gêmeos. Chegando na 3ª posição, Tsunade Senju. Tsunade não poderia estar de fora dessa lista, das Konohichi mais fortes na Naruto Shippuden. Afinal, ela é uma seninha lendária de Konoha e a primeira mulher a alcançar o posto de Hokage. Na juventude da personagem, Tsunade é a Konohichi mais poderosa viva. E mesmo nos seus 50 anos de idade, ela continua mostrando que ainda leva jeito. Uma das principais características que coloca Tsunade Senju no 3º lugar dessa lista, é a incrível habilidade dela com Jutsus Médicos. Mas a força, literalmente, dela é incontestável. Isso porque ela é capaz de usar o Tajutsu de uma maneira que com apenas um golpe, ela pode incapacitar o adversário. E tão forte que ela é, não mesmo com a Tsunade. E é claro, nós não podemos deixar de citar o selo da força de uma centena dela. Com esse selo, Tsunade beara a chakra diretamente do organismo dela, permitindo que ela coure ferimentos mortais ou comuns. E sem precisar fazer uso de selos, que isso é muito útil durante a batalha. E na 2ª posição, a Sakura. E na Naruto clássico, era uma personagem muito segura de si, por se sentir como um peso para quem estivesse ao redor dela. Mas no fim do anime, ela se tornou a aprendiz de ninguém menos do que Tsunade Senju. E na Naruto Shippuden, nós podemos ver o quão poderosa a Sakura se tornou. Já em Shippuden, a Sakura se tornou uma personagem muito interessante, ao demonstrar suas habilidades médicas ensinadas por Tsunade. Sakura não apenas aprendeu muita coisa com o Tsunade, como chegou em um nível de poder no qual a força dela é comparada à força da lendária Senju. Dá pra afirmar isso com confiança, porque ao ver, Sakura não aprendeu apenas algumas técnicas medicinais. Mas em Naruto Shippuden, ela também possui uma força física devastadora. Também não mesmo com a Sakura. Afinal, houve um momento em que Kakashi teve com medo de ser acertado por ela. É o Kakashi? Mas o Kakashi é foda, hein? E também, considerando as grandes habilidades médicas de Sakura, que mantém seus pacientes vivos no mês depois de terem sido sofrido os ataques devastadores, podendo dizer que ela é a ninja médica mais forte da Vila da Folha. E essa afirmação se torna ainda mais verdadeira quando somamos a habilidade médica da personagem com a força física dela. Em primeiro lugar, Kaguya. E é claro que o primeiro lugar dessa lista é ocupado por Kaguya. Afinal, foi ela que deu origem ao chakra quando comeu o fruto da árvore divina. Ah, e sem mencionar que foi uma das responsáveis pela criação da besta de Das Caldas. Kaguya nem sempre foi má como nós vimos no anime. Na verdade, ela era boa e gentil com muitos personagens de Naruto. Mas ela foi corrompida pelo imenso poder que ela ganhou. E tomou como objetivo comandar toda a humanidade. Por isso, Kaguya passou a ser visto como um ser puramente maligno no universo de Naruto. Kaguya possui inúmeras técnicas poderosíssimas. Mas uma das características dela que mais chama a atenção é a habilidade da de ganhar jutsus novos ao absorver técnicas que ela ainda não possui lançadas pelos adversários. Ela também não fica para trás no quesito resistência. Isso porque o corpo de Kaguya se regenera rapidamente. Esse fator de cura é tão forte que não apenas cortes e perfurações são curados, mas membros perdidos também são regenerados. Ah, e ela possui três olhos. Dos quais dois são Byakugan e o terceiro possui Sharingan. Ou seja, Kaguya possui uma visão de quase 360 graus. Além disso, ela domina a técnica Kikeimora. Eu acho que eu tô falando certo, mas provavelmente tá errado. Que se trata de um conjunto de jutsus que apenas os outros Tsukusukus podem utilizar. Assim, nós terminamos a lista das Kunoichi mais fortes em Naruto. Cara, você concorda ou discorda dessa lista? Deixe aí embaixo nos comentários se você concorda ou discorda. Já perguntei isso. Ou se você também trocaria alguma posição. Ou tiraria alguém, botaria outra alguém. Só comenta aí, deixa o like que vai estar me ajudando muito também. Ou se inscreve no canal, cara. Por favor, vai. Agora se inscreve aí. Fecha vídeo aí de boa. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.